Respeita, fantasma, fantasma, então, respeita Fantasma, fantasma, oh, os bons momentos tá de volta Acabou a palhaçada, acabou a palhaçada Quem é de lá, sabe quem o comando? É a fantasma, é a fantasma Novamente representando o som automotivo É a equipe fantasma que só tem som sinistro Respeito com os amigos e com os concorrentes Então, presta atenção Na hora do racha, cumpade, não tem perdão É a fantasma que destrói, entendeu, vacilão? Então, respeita Fantasma, fantasma Então, respeita Fantasma, fantasma, oh, só carro de luxo E os moleque de responsa Onde a fantasma tá presente, oh Ninguém tira onda Falou demais, se liga, seu mané Fantasma é assim mesmo, vai e volta quando quiser Dizem, louquinho, Thiago Mandou avisar onde a fantasma Estiver presente, você não vai tocar Então, respeita Fantasma, fantasma Então, respeita Fantasma, fantasma Ó Quem é? www.sommv.com.br E aí E aí E aí E aí Obrigado.